PINATO! 200 mil! 25 mil! Ah! Ai que preguicinho! Ai foi tão good! Ai foi tão good! Ai foi tão good! Ai foi tão good! Arraial do Pinay! Vai! 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 Avada Kedavra! Mentira é um lápis pegando fogo! Ai que saco! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Esse é o Johnny fazendo minha barba! Bom dia! Não sou que sim, não sei... Não.. Voi mante toda.. .. por 2 alforo! um copinho chastinha chara, mãe chavista de maluco que da shopping já de lisano de lisano de lisano é só ele que pôs essas coisas, você não pode? ele faz moda agora encontrou The P-Niners quarta-feira Ipanema às 15 horas Fim de praia eu amo comer frango frango, frango, frango frango, frango, frango Ghi ou ninja da P-Nin sapinhos fazem um a... chau, chau, chau control yourself take only what you need from him Higuinho, cuspi nessa água Não larga não, larga não Como é que é isso aí, cara? Alô? Isso Lugar Lugar Por que as pessoas têm medo de assalto? Mão, espronto, só assalto! Ah, você é cara, eu tô chorando aqui Ah, não chora, pedi desculpa Oi? Leva a mãe aqui, ó Daí só mais tudo Já Mais um dia da Sony Yeah, skate, surf Não dá pra ficar melhor No carrinho da Globo No carrinho da Globo Ah, bom dia Chora, paixão All my life, a woman De maluco na rua Chora, paixão Parabéns, guizinho Parabéns pra você Ah, tá querida Pera 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 Porque as pessoas têm medo de assalto Parte 2 Vamos pro alto, só assalto Porque as pessoas têm medo do amor Amor Praia do P9 Tchau Tchau Tamo indo embora do Projac Tchau Brilha, P9, brilha Um milhão de visualizações My favorite girl Beijo pro Recalque Yeah Vou matar ele Sai, diabo Sai Sai Uma Tchau �만 Ah 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 Eu vou te dar uma vez 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 Eu vou te dar uma vez